Teremos 100 noites em que nos encontramos por aqui. Boa noite, Branco. Vamos comemorar na edição, na próxima edição do programa. Boa noite, Silvio, Fabi, Flávio. Boa noite a você que nos acompanha. Estávamos comentando antes do começo do programa que não é uma edição muito feliz, né? Da felicidade mesmo, porque trata de uma desgraça que está acontecendo, uma tragédia grande. Eu vou mostrar a capa aqui. O Flávio falou em falência, a falência do Estado. A tragédia no Rio Grande do Sul prova que o Brasil está em mãos erradas e que, no fim das contas, o socorro partiu da ação voluntária do povo e da iniciativa privada. A capa é escrita pelo Silvio Navarro, aqui do meu lado, e está, causa, quando você lê, causa revolta e, ao mesmo tempo, Está muito emocionante o texto. Silvio, dá licença, mas eu vou ler um trecho, que foi um trecho que eu fiquei realmente emocionada. Que, assim, há uma profusão de vídeos de botes e embarcações pesqueiras retornando com dezenas de pessoas e animais resgatados. Nessa hora, como em qualquer tragédia, surgem heróis anônimos. Como aconteceu no incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013, no mesmo Rio Grande do Sul. A época, muitos dos 636 sobreviventes devem as vidas ao voluntarismo de civis, que arrebentaram paredes amarretadas pelo lado esquerdo e enfrentaram as chamas em busca de alguém, qualquer alguém. No mesmo evento em que Lula riu, sabe-se lá de qual piada que ele mesmo fez. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi pra chatinho. Estão faltando barcos, botes e boletes na cidade. Isso não pode esperar quantias. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Não adianta dizer que tem dinheiro se o dinheiro não chega. Então, Silvio, rememora todos esses últimos acontecimentos, tanto envolvendo o governo federal, quanto os governos estaduais, municipais, e as pessoas realmente que estão envolvidas nessas ações de resgate, que a gente assiste esses vídeos emocionantes todos os dias. Então, Silvio, parabéns. Obrigado, Brânia. E a gente não pode esquecer que, em meio a essa tragédia no Rio de Janeiro, em meio a tragédia no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, que fica a 1.500 km de distância, a tragédia já estava acontecendo e teve um enorme show da Madonna. E que, tudo bem, devemos comemorar mesmo o show, isso não impede. Mas ela falou de Che Guevara, falou da Marielle Franco, e não teve ninguém que falou uma única palavra das vítimas das enchentes que estavam sofrendo há poucos quilômetros dali. O Guilherme Fiusa fala com aquele humor ácido, maravilhoso, de sempre. Ele fala do show e também ele fala que a Madonna desmoralizou o erotismo, né? Que com a sua encenação política de quinta categoria, com a sua simulação revolucionária de playground, a dama do pop avacalhou a sensualidade. Então, vale a pena muito, está divertido, embora fale de algo não tão divertido, o Fiusa consegue isso. E para encerrar, eu vou falar da reportagem do Christian Costa, porque o Brasil não é mais um país só de presos políticos. Agora, nós também temos aselados políticos. Tem muita gente, muitos dos presos do 8 de janeiro, eles estão fugindo, estão tirando a tornozeleira eletrônica e fugindo para países vizinhos, onde eles pedem um asilo político para fugir desse autoritarismo do judiciário. Então, o Brasil, mais uma vez, né, se consolida na lista de países que incluem Venezuela, China, Coreia do Norte e, enfim, das ditaduras que a gente já conhece ao mundo. Essa reportagem do Christian sobre o Brasil, olha, você só vai ler aqui na Revista Oeste. Esse tipo de conteúdo que o Christian produz sobre o 8 de janeiro, só a Revista Oeste produz hoje no Brasil. Branca, ótima noite para você, um bom fechamento e a gente se encontra na edição 100 do Estúdio Oeste na semana que vem. Eu vou dar um jeito de combinar com o Gadelha para impedir você, olha, agora não dá para levantar, espera mais um pouco, vai ter... A gente... Isso aí, gente. Mas eu vou dar um jeito... Eu vou dar um jeito de deixar ela aqui até o final do programa. Eu vou dar um jeito...